Choque de fofoca, está começando mais um vídeo A Lúcia Civil está cumprindo o mandato de busca e apreensão em uma residência região central da capital E a Luisa Mel tem dificuldade para fazer o resgate do cachorro da mulher da casa abandonada Meu Deus, gente, autoridades estiveram lá na casa para fazer o resgate dos animais, situação terrível E a Luisa Mel e sua equipe encontraram resistência da parte da dona dos animais Se não cuida, e para que pega, né? Confira o vídeo e esse já está no final O trabalho da perícia, é importante que ninguém tenha entrado para a perícia conseguir fazer o trabalho com mais legitimidade e com mais clareza Depois que acontecer isso, aí nós vamos, aí eu vou chamar duas, três equipes da seccional centro do quarto Gente, estou aqui na polícia, não, sério Olha o rolo, eu gosto da mulher da casa, ela abandonada Finalmente a polícia vai entrar na casa A gente tem que ter fotos para o laudo para ela, porque ela já está pedindo preços Está show de volta, a gente tem que mostrar que tinha maus tratos, que a casa era em saludo Mas está um auê aqui Eu juro, eu achei que era com a polícia, não sei o que, achei que está muito... Gente, vem cá, Brunão Parece que tem gato lá também, será? Exatamente, recebemos informações aqui que provavelmente tem um gato que tirou da residência Vamos lá agora, nós fizemos com os que salvaram É quando está essa casa, dá até de medo De ter dado um fim nessas evidências Ele deu todas as provas para o FBI E o FBI... Imaginar... Ganhar ele Tá bom Ela está aí, a senhora Ah, ela está aí Jesus, olha só que Deus O que é que aconteceu exatamente? Nós vamos entrar agora Eu, o doutor Marcelo, a doutora Vanessa A equipe da perícia E o Álvaro, que é o engenheiro responsável da sub-sér Ah, para ver as condições da casa também Isso, isso E também não atrapalha o trabalho da perícia É importante que ninguém tenha entrado Para a perícia conseguir fazer o trabalho com mais Com mais legitimidade e com mais clareza Depois que acontecer isso, aí nós vamos Aí eu vou chamar duas, três equipes Da seccional, sendo do quarto distrito Para fazer a busca completa no imóvel todo E isso, os peritos já vão ter também alguma noção Do que está acontecendo O Álvaro, o engenheiro da prefeitura também Mas tem só um problema Se tiver gatos É, porque se entra todo mundo Os gatos vão fugir, eu não consigo pegar Não, não, é só para a gente... É, a gente vai ter essa cautela Para que eles não fugam Para a gente conseguir pegar Mas como a advogada está aí Ela já leu também Ah, a advogada dela Isso, ela leu o mandato Tchibu, tchibu Não, 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 não Não, não foi amor, menino Só me agredir Solta, solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta 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 Com licença, minha cachorra, ela é minha, não a vai pegar essa também não, não mesmo? Não, eu gostava do que essa gente me filmando? O que é que a gente filmou? Vamos ver eles embora? Não tem resórdia aqui. Não, é tudo aqui. Não, é tudo aqui. Não, é tudo aqui.